Fala pessoal do canal Universo do Cubo, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo de tutorial de Photoshop e dessa vez vou ensinar como que a gente vai fazer para simular um Square One. Só abrir o seu Photoshop, clique aqui em criar, vai abrir essa janela e você vai deixar o novo projeto com as seguintes configurações, 400 pixels de altura, 400 pixels de largura e resolução 300 dpi, só clicar em criar. Prontinho, temos aqui o que seria um quadrado perfeito, beleza? A primeira coisa que a gente vai fazer é passar as linhas guias, então pode ser que o seu Photoshop esteja assim, só você clicar aqui em visualizar, réguas, beleza? Apareceu aqui as réguas. Então é só você clicar aqui na régua, arrastar e a gente vai colocar quatro linhas guias aqui, preenchendo esse quadrado, beleza. O que a gente vai fazer agora? Colocar uma linha guia aqui no centro, você pode ver que é como se fosse um imã aqui, como se fosse os imãs do Yulong V2. Assim que você posicionar no centro certinho, a linha guia vai como se fosse imantar aqui. Agora a gente tem o centro perfeito desse quadrado. Além disso, a gente vai aqui em meio no olho mesmo, puxar mais uma linha guia para poder fazer os meios do square. Ó, mais ou menos aqui tá bom. Mais uma linha guia aqui ó. Ideal que seja simétrico, ó. Tá simétrico? Beleza, agora tá. Beleza. A gente vai puxar uma aqui pra cima, ó. Ó, importante que aqui esteja um quadrado quase que perfeito, não precisa ficar muito perfeitinho não. Beleza, ó. Vou puxar aqui um pouquinho pra baixo. Tá. Feito isso, a gente vai apertar CTRL, ALT, C. Vai abrir essa janela aqui pra gente expandir o tamanho da tela de pintura. A gente vai colocar pra gente expandir aqui pra baixo, ó. E na altura a gente vai colocar 440 e vai aumentar 10% o tamanho. Beleza. Aqui vai ser o equador, tá. Vou puxar mais uma linha guia. Agora eu vou apertar CTRL, ALT, C novamente e vou colocar 840. Por que 840? Pra fazer a camada de baixo do square, ó. Beleza. Agora a gente vai puxar uma linha guia. Opa, cometi um erro. Já vi que eu cometi um erro. Aqui, ó. Aperta aqui, ó, pra ele expandir só na parte de baixo e agora sim, 840. Agora ele duplicou lá pra baixo. A gente vai puxar uma linha guia aqui, ó. Beleza. A gente vai achar mais ou menos onde seria o meio aqui do square, ó. Vou colocar um pouquinho aqui pra cima e vou colocar mais uma linha guia aqui pra formar mais um quadrado e mais uma linha guia aqui. Beleza. Nossa base já tá pronta. Ó. Aqui eu tenho a camada de cima, aqui eu tenho o equador e aqui eu tenho a camada de baixo do square. Agora a gente vai selecionar aqui, ó. Ferramenta linha. Aqui, preenchimento, vou deixar preto. E aqui, 22, eu vou deixar 6. Vamos ver se essas configurações estão boas, ó. Opa, tá com seta. Clica aqui na engrenagem, tira aqui as setas e a cor de dentro eu vou deixar preto. Agora sim, vou fazer um teste. E agora é só pra você preencher, ó. Vou fazer o contorno aqui. Ó, essas aqui são as peças de meio do square. Beleza. Aqui, ó. Agora eu vou contornar ele inteiro, ó. Ó, o bom é de fazer a linha guia, ó, tá vendo? É como se fosse um ímã aqui também, ó. Então fica bem melhor pra você trabalhar. E eu não manjo muito de Photoshop não, tá? Eu tô fazendo esse tutorial também pra mim no futuro. Se no futuro eu precisar revisar, é... Esse processo aqui, então é um tutorial que vale pra mim. Ó, beleza. Beleza. E o que que é importante a gente fazer? A divisória aqui do square, ó. Tá? A maioria dos... Das imagens do square, a divisória fica aqui pra esquerda. A maioria não, né? Acho que todas, cara. Todas as... Os algoritmos, né? A divisória tem que tá aqui, ó. Do Equador tem que tá na esquerda, tá? Prontinho, ó. Agora, se você quiser, você pode exportar essa foto assim, pra ela ficar totalmente branca, ó. É só clicar em arquivo, exportar, exportação rápida como PNG. Joga lá na sua área de trabalho. Vou jogar aqui como teste. Vamos ver como que ficou. Tá lá o nosso Square One, ó. Que maravilha. Lindo demais, hein? Mas o que importa é a gente fazer o quê? Pintura, né? Então eu vou clicar aqui em tudo, ó. Seguro o Ctrl, clica aqui, clica aqui, tal, tal. Aqui, aqui, aqui. Clica com o botão direito e eu vou mesclar as camadas. Agora eu tenho uma camada só. E a gente vai clicar aqui no balde de tinta. Vem aqui na cor, ó. Pra ficar tcham, ó. Clica aqui no cinza, ó. Muito escuro esse cinza. Beleza, ó. Tá vendo, ó. Ficou mais clarinho. Vou clicar aqui. E aqui também, ó. Aí eu vou pegar o amarelo, ó. Por exemplo, eu vou simular aqui um algoritmo, ó. Que vai jogar essa quina amarela. Trocar com essa branca, ó. Tá vendo? É aquele algoritmo de orientação das quinas, ó. Acho que é a etapa 3, se eu não me engano, ó. Então é só você fazer isso, tá? Selecionar aqui o balde de tinta. Pode ser que o seu Photoshop esteja assim, ó. Com a ferramenta degradê. Clica com o botão direito, ferramenta de tinta. Aqui, ó. Se você não estiver visualizando a aba cor, você tem que clicar janela e cor. Ó, janela e cor. Vai aparecer a cor. Aqui você pode escolher qualquer cor pra pintar, né? Mas como o square, ele... A camada de cima e de baixo aqui é o amarelo e branco. Então, ó. Aqui você vai pintando e fazendo seus algoritmos, ó. Por exemplo, esse daqui é o das quinas. Arquivo, exportação rápida como PNG, ó. Teste 02. Vamos lá ver como que ficou. Ó, ficou show de bola. Beleza? Então, aqui que tá todo branco, né? Aqui você tem o algoritmo. E aqui, ó. Vamos fazer um outro algoritmo, então. Vou trocar aqui os meios, ó. Aperto o I, conta gotas, ó. Você seleciona a cor amarela pra ficar a cor amarela igual, pra não ter perigo de você pegar uma cor diferente, ó. Pinta aqui, por exemplo, em cima e embaixo. Agora eu seleciono o branco. Aperto o G, balde de tinta, em cima e embaixo. E pego o cinza, pinta aqui, pinta aqui, ó. Ó, prontinho, ó. Aí, esse daqui é o algoritmo de permutação dos meios. Arquivo, exportação rápida como PNG. Teste 03. Vamos lá ver como que ficou. Show de bola, ó. Agora a gente tem a base branca. Temos aqui o algoritmo que troca as quinas, o algoritmo que troca os meios. E aí é só você continuar pintando, ao seu bem entender, né? Pra ter todos os algoritmos. E o bom de você fazer no Photoshop, é que se você for imprimir, sei lá, quiser vender, fazer uma lista, uma apostila, você pode porque não tem direitos autorais. Você que tá criando a imagem, então, se você vender, por exemplo, do contrário, né? Se você vender algo que tem direito autoral, a Polícia Federal pode invadir a sua casa, né? O Sérgio Moro, o Deltan Dallagnol, a Suat, pode quebrar a sua janela pra te prender porque você tá cometendo um crime. E fazendo desse jeito, você tá criando a sua imagem, então, você não tá cometendo crime nenhum. Não ficou perfeito, né? Por exemplo, aqui em cima, o centro tá mais bonitinho. Aqui em cima não tá tão, mas não tem problema. Só você dar um zoom out que isso daí vai ficar imperceptível. Bom, muito obrigado, então, por ter acompanhado esse tutorial até aqui. E até o próximo vídeo. O Sérgio Moro